Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga. E a aula de hoje é aquela espetacular. Primeiro, porque nós vamos falar de arte. Você sabe que arte é vida. Segundo, porque o assunto está maravilhoso. Então, fique grudadinho, preste bastante atenção que o aprendizado hoje vai ser espetacular. Olha esse tema, música e sensações. Quem não gosta de ouvir uma música? Você já sorriu ouvindo música? Chorou? Ficou eufórico? Vontade de balançar o corpo? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Nossa habilidade. Analisar e experimentar diversos processos de remediação de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação e intervenção social. Vamos entender a música como elemento que causa sensações. Aprender a utilizar a música em favor do desenvolvimento cognitivo e emocional. Vamos começar aí com uma breve história da música. Nós sabemos que a música faz parte da humanidade desde os tempos remotos. E ela tem sido uma parte importante da história da arte em muitas culturas ao longo dos séculos. A música tem a capacidade de evocar emoções, contar histórias e transmitir mensagens, tornando-se uma forma poderosa de expressão artística. Como você faz para ouvir a música? Hoje existem várias formas de você ter acesso à música. Você pode ouvir a música através do rádio, você pode ouvir acessando a internet, você pode ouvir no toca-disco. Alguém tem toca-disco? Eu tenho. Com aquele disco de vinil. A música, hoje, ela está para nós em todos os lugares. Nós podemos acompanhar a evolução dessa música e nós podemos associar a música a várias outras linguagens artísticas. Como, por exemplo, uma animação, tem música? Tem. Você vai ao cinema, tem música? Tem. Propagandas e N linguagens se utiliza desse recurso. Por que será que utiliza-se do recurso da música em tantas linguagens? Ela comunica. E a música, ela tem um potencial muito grande de envolver a mente das pessoas. Já no século 19, a música começou a se tornar uma forma de arte mais acessível, com a popularização de instrumentos como o piano e o violino. No século 20, a música popular tornou-se cada vez mais influente na cultura e também usada como meio de protesto político e social. Veja bem, nós vamos entender como é que a música atua no nosso cérebro. Então, essa aula, ela é uma aula que vai trazer para vocês várias áreas de conhecimento. Além da música ser algo de entretenimento, ser algo prazeroso, ela pode te causar muito bem fisicamente e mentalmente. Mas, como essa área não é muito específica da área da arte, eu vou convidar o professor Bruno para fazer parte dessa aula com a gente. Professor, por favor. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem, professor? Muito obrigada por ter vindo a essa aula. Professor, agora nós precisamos conversar sobre isso. A gente já sabe dos benefícios da música enquanto arte, enquanto entretenimento. Eu fiz algumas pesquisas e a música é uma forma de arte que tem o poder de evocar uma ampla gama de sensações e emoções em seus ouvintes. Isso ocorre porque a música é capaz de estimular áreas dos cérebros que estão envolvidas com o processamento emocional como sistema límbico. Pode me ajudar nisso? Claro. É muito interessante na relação à música, porque se você imaginar que a música é só um movimento do ar, ou seja, quando você fala, quando você toca um instrumento, você movimenta o ar e esse movimento de ar movimenta o seu tímpano, a única coisa que o cérebro faz é detectar esse movimento. E uma coisa que o cérebro faz sempre é o que tem de padrão por trás desse movimento de música. E ele fica o tempo todo tentando achar padrões. O que é interessante é que ao longo da história, ou até mesmo dos desenvolvimentos animais, como a gente brincou outro dia, porque até ratinhos mexem a cabeça com o movimento de uma música, o nosso cérebro encontrou padrões e a gente desenvolveu padrões que dão a sensação gostosa de escutar. Isso a gente chama de música. Olha só. Nunca havia imaginado nessa questão dela... A gente ouve, né? Então é difícil você imaginar que o nosso cérebro vai processar diferente da audição. Ele movimenta, ele cria... Não é movimento, o cérebro não mexe, né, gente? Mas atua nessa questão da movimentação. O sistema límbico, ele é uma região do cérebro associada à emoção e ao comportamento motivado. Quando ouvimos música, que nos agrada, essa região do cérebro é ativada, resultando em uma série de reações emocionais e fisiológicas. Com aumento da frequência da cardíaca e da respiração, aumento da atividade das glândulas sudoripas e liberação de dopamina e serotonina. Confere? Confere. É muito interessante nessa parte porque, como eu falei, o cérebro acha esses padrões. E é igualzinho quando a gente vai achar... Por exemplo, numa arte visual, o nosso cérebro acha um padrão e fala assim, nossa, isso é muito bonito. As cores... Ele fica encontrando esses padrões. No caso da música, a mesma coisa. Ele encontra esses padrões e aí, como a gente aprende ao longo da vida que aqueles padrões são gostosos porque você escutou com sua mãe, com seu pai, ou você teve um momento gostoso com os amigos. O cérebro vai identificando esses padrões e, ao mesmo tempo, ele vai criando essas imagens mentais de coisas gostosas, de momentos gostosos. E aí ele ativa essa região que chama núcleo acúmbens. Núcleo acúmbens é uma partidinha bem pequenininha no meio do cérebro que, quando você ativa essa região, dá prazer. E aí começa a liberar dopamina naquela região, você começa a ter alteração da fisiologia do corpo, aumenta a frequência cardíaca, você libera endorfinas. Então, várias das alterações fisiológicas associadas ao prazer acontecem depois quando a gente escuta uma música ou um padrão musical que está associado a algum momento de prazer da nossa vida. Olha só, se eu ouço uma música erudita, erudita porque tem vários instrumentos, então eu vou ter timbres diferentes e eu vou ter essa associação diferente no cérebro. Isso aumenta o meu potencial, vamos dizer assim, de ativar o meu cérebro? Quanto mais diversidade de timbres no meu cérebro, maior essa capacidade cerebral? Essa é uma boa pergunta. O que é interessante é que o cérebro consegue ser ativado, seja com uma atividade física ou tipo musical. Então, não tem muito qual tipo musical que faz a gente ter maior atividade cerebral. Às vezes, só o fato de tambores e você não ter muita variação, mas o fato de você colocar tambores já cria um padrão prazeroso para aquele organismo, para uma pessoa. E como eu falei, até mesmo chimpanzés ou ratinhos, eles percebem esse padrão e eles movimentam o corpo, ou seja, é uma coisa que meio que contagia. Então, realmente contagia. Então, o que é importante é que é uma música que te toca, que faz ativar essa região cerebral, e aí essa região cerebral é associada ao prazer, e ativando essa região, obviamente, você tem uma ativação geral e te estimula, você fica eufórico. E ficar eufórico é muito importante para aprendizado, é muito importante para você detectar e perceber como o ambiente está agradável. e você começa a pegar todas as informações possíveis ali no entorno, e você associa essas informações. Ai, gostei. Bom, a música afeta várias áreas do cérebro, incluindo o córtex auditivo, o córtex motor e o sistema límbico. O córtex auditivo é responsável por processar e interpretar sons musicais, enquanto o córtex motor está envolvido na coordenação dos movimentos corporais em resposta à música. Isso é fantástico, porque você já viu que a gente começa a escutar uma música, principalmente se a gente conhece e a gente encontra o padrão, já começa a bater o pezinho? Não, eu é qualquer uma. Começou a tocar meu corpo... Já começa a bater o pezinho, é o corpo todo. O meu caso é o corpo inteiro. Nesse caso, o que é interessante é que como a gente já tem essa coisa de associar o movimento, de achar os padrões e associar o movimento, a gente já coordena esses padrões musicais, esse ritmo, com o movimento do corpo. E aí, é muito natural. É lógico, tem algumas pessoas, e eu acho muito engraçado, porque algumas pessoas realmente não vão no ritmo, mas elas acham o seu próprio ritmo, mesmo que não estejam no ritmo da música. Então, o movimento do corpo, ele é muito associado ao ritmo, para a grande maioria das pessoas, e aí você tem essa associação, não só de ativação dessa parte do lado do cérebro, que é o córtex auditivo, como também a ativação da região mais inteira do cérebro, a parte mais interna, que está envolvida com emoções, e aí você ativa uma região que se chama região motora. A região motora é que faz com que a gente tenha esses movimentos musculares, movimentos repetitivos. Essa região minha é muito boa, viu? É. Professora, a música pode ativar a minha memória? Pergunta para ele. Professor, a música pode ativar? Eu já vi casos de estudo com Alzheimer, por exemplo, onde você coloca uma música que remete à infância ou alguma coisa, e essa pessoa tem um retorno. É, procede isso? Procede, isso é muito interessante. São os trabalhos de um cientista que chama Oliver Sacks. Esse livro é fantástico dele. Na verdade, tem vários livros que mostram como a música, como a atividade cerebral, em geral, pode fazer com que a pessoa até recupere um pouquinho da atividade no Parkinson ou no Alzheimer. É muito interessante. É lógico, com as suas limitações, óbvio. A música, ela associa, ela facilita a atividade de alguns circuitos neurais que fazem com que você associe a informação que você tem naquele momento, que você está estudando, com a informação musical. E quanto mais constelação de informações você fizer no cérebro, melhor para você formar uma memória. Então, esse conjunto de informações, esse conjunto de redes neurais que nós falamos no cérebro, eles são fortalecidos, formando o que a gente chama de memória. E a música acaba fazendo parte disso. Por isso que a música é excepcional para evocar memórias que estão associadas, por exemplo, a eventos da vida. Muito bom, gente. Então, a música é arte ou é medicina? É arte. É medicina? Arte. É arte. É uma arte que favorece a medicina. Certo? É arte. Muito bom. Então, olha só. A música é considerada uma forma de arte devido à sua capacidade de expressar emoções, criar uma experiência estética e transmitir uma mensagem através de uma combinação de sons e ritmos. A música é uma forma de arte universal que pode ser apreciada e desfrutada por pessoas de todas as idades e culturas em todo o mundo. Professor Bruno, eu quero convidar você porque agora nós chegamos no momento muito importante dessa aula que é uma apreciação musical. Vou chamar dois grandes músicos aqui para tocar para a gente. Alice, acordeon, e João Ozanã, que vai tocar no violão. e vocês vão sentir tudo o que nós colocamos aqui na aula de hoje. Olá! Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado a vocês. João Ozanã, como você se sente tocando, cantando? Isso te gera algum prazer? É bom? Ah, com certeza. Eu me sinto em paz, como se eu tivesse sido acolhido. Uma sensação de aconchego. Muito bom. E Alice? Eu me sinto feliz, às vezes emocionada. Tudo, me sinto tudo. Tudo, porque arte é vida, arte é tudo, não é, Alice? Sim. Então, gente, nós vamos apreciar a música tocada pelos dois. Ok? Podemos começar, então? Estou ansiosa. Uma sensação de aconchego. Amém. 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 Lindo, te mais. Muito obrigado. Sucesso. João, você tem contato? Tenho, sim. Pra shows, que a gente vale muito a pena, é lindo. Pode falar pra gente? É, posso. Quem quiser acompanhar meu trabalho é João Osanã nas redes sociais. Eu acredito que lá você consegue todas as informações pra me contatar. A Alice também? Sim, nas minhas redes sociais é a Alice Cordeon. Lá tem o número da minha mãe e vocês podem me contratar, se vocês quiserem. Muito obrigado. João, eu sei que você tem músicas de própria autoria. Você pode demonstrar pra gente? Com certeza. Obrigada. Um café na mesa, a paisagem urbana. Um você na cama. Lá fora um mundo buzina. Aqui teu corpo me chama. O teu amor me sustenta. E o meu trabalho é te fazer feliz só por um segundo. Sou um vagabundo, um robinho de pelo seu amor. Aquele beijo foi eu quem roubou, só por um segundo. Sou um vagabundo, um robinho de pelo seu amor. Aquele beijo foi eu quem roubou. Que lindo. Obrigada. Obrigada. Gente, momento único pra vocês apreciarem, pra vocês deixarem a música fazer parte do corpo, né? Ouvir, sentindo. Vocês vão aguentar a mão aí só um tiquinho, que eu vou pedir mais um pouquinho de vocês aí. Olha, na aula de hoje, nós aprendemos a propiciar momentos musicais com o uso de diversos estilos, sobre a música em vários momentos da história e a perceber a música de forma holística. Essas são as referências do meu trabalho. E claro que agora eu quero pedir pra vocês só mais aquela musiquinha. Aquela musiquinha. Alice, você pode... Gente, isso aqui é... É uma improvisação. Olha o talento. Pode escolher uma música, Alice, que você quiser. A música que você quiser. Olha o talento. Olha o talento. É uma música que você quiser. É uma música que você quiser. Lindo demais. Tá de parabéns. Rosanã, mais uma pra gente? Mais uma. Por favor. Assim, ó. Pode tocá-la toda? Vamos lá. Então, beleza. Assim, ó. Em toda terra tem raiz, em toda raiz tem a vida, e toda vida tem um amor. E todo amor tem a ferida, ferida tem raiz na dor, e o amor tem raiz na vida, e não me importa como for, eu quero ter você um dia, não vou me importar de ser, o tudo que você tem a perder, nunca vou me arrepender, de tudo que foi. Eu fiz pra conquistar você. Vou aproveitar o fundo musical, continue por favor, que agora as minhas palavras vão ficar mais doces ainda, e agradecer a presença do professor Bruno, que explicou brilhantemente pra gente, sobre esse potencial da música nas nossas vidas, quero agradecer a presença de vocês dois, incrível o trabalho que vocês fazem, continue sempre com esse empenho, com essa dedicação, levando essa alegria pra todas as pessoas. muito obrigada estudante pela sua presença aqui hoje, até a nossa próxima aula, um grande beijo! Música 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 Música